O Amazonas deve sentir nos próximos dias os reflexos da crise na fronteira entre Brasil e Venezuela. Os pedidos de refúgio devem aumentar aqui em Manaus. A capital continua recebendo imigrantes que fogem da confusão em Pacaraima e na Venezuela, mas os abrigos estão lotados. Mais de 4 mil venezuelanos estão refugiados no Amazonas. De janeiro a junho deste ano, a Polícia Federal recebeu quase 5 mil pedidos. Em todo o ano passado, foram 2.300. O aumento foi de mais de 100%. Mas esse número pode ser ainda maior. Além do Brasil, os venezuelanos buscam abrigo na Colômbia e no Peru, que passaram a exigir passaporte dos imigrantes. Nesse domingo, o governo de Roraima entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para que a entrada de imigrantes seja suspensa temporariamente na fronteira. Foi depois da confusão do último sábado. Durante uma manifestação, parte da população de Pacaraima agrediu e destruiu acampamentos de venezuelanos que vivem na cidade. Até bombas caseiras foram usadas. A revolta começou depois de um assalto a um dos moradores da cidade. Um comerciante teve a casa invadida e foi espancado. O crime teria sido cometido por quatro venezuelanos. Esse aqui é o nosso amigo. A previsão dos órgãos que recebem imigrantes aqui no estado é que a crise em Pacaraima também cause reflexos aqui no Amazonas. O número de pedidos de refúgios deve aumentar nos próximos dias. O problema é que os abrigos estão lotados. Muitos já estavam vindo através dos ônibus que estão chegando cheios, através de muitos que vêm pela estrada até caminhando, outros que vêm de carona. Então a tendência é que esse número deve se agravar. Manaus tem cinco abrigos administrados pela Caritas Arquidiocesana. Dois estão disponíveis para os indígenas venezuelanos da etnia Uaral. Alguns projetos têm ajudado os refugiados a recomeçarem. Aqui são oferecidos cursos profissionalizantes. Oferecer cursos rápidos que possam oportunizar que essas pessoas entrem no mercado de trabalho, mas isso vai depender também da sensibilização desses empresários. Então vai ser formada uma grande rede de solidariedade e de empregabilidade. Proporcionar a integração local dessas pessoas e um recomeço de vida. Muitas dessas pessoas chegam com a família, com filhos, crianças. É com o projeto que o Gerbesson, por exemplo, espera melhorar os serviços de refrigeração que faz em Manaus e de onde consegue dinheiro para viver. O PROCON quer que o Ministério Público do Estado investigue os postos de combustíveis aqui da capital. Um pedido foi feito hoje e a denúncia é de que os empresários estão combinando os preços praticados em Manaus. Márcio Azevedo traz as informações. Mariano, olha, aqui a cópia do documento que foi dado a entrada do Ministério Público Estadual pedindo uma investigação sobre uma suposta prática de cartel cometida pelos donos de postos. Quem fez essa representação foi o Rodrigo Guedes, que é ouvidor e diretor do PROCON Manaus. Rodrigo, o que motivou esse pedido de investigação sobre essa possível prática de cartel aqui em Manaus? Posso dizer que três situações específicas. Uma é que já houve uma sentença judicial transitada em julgado, condenatória, da prática de cartel a 13 donos de postos de combustíveis na cidade de Manaus. Uma investigação que iniciou na Operação Carvão da Polícia Federal em 2003 e transitou em julgado agora nesse ano de 2018 com o último recurso encerrado. Segundo, é uma constatação pessoal de nós como dirigentes do órgão e os consumidores da cidade de Manaus que verificamos diariamente a uniformização de preços. Rodrigo Guedes, obrigado pelas suas informações. É isso, agora aguardar a posição dos órgãos ministeriais e também quem faz a investigação. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Márcio Azevedo. E olha, a violência chegou às unidades básicas de saúde. Duas UBSs tiveram os atendimentos suspensos hoje por ocorrências de assalto e furto. A UBS Teodomiro Garrido, que fica na Colônia Oliveira Machado, foi invadida e teve 30 metros de fiação elétrica furtada. Já na UBS Leonor Brilhante, no Tancredo Neves, um assaltante armado com uma faca ameaçou funcionários, entrou no consultório de ginecologia e levou muitos pertences. Os atendimentos serão retomados amanhã. Na semana passada, outras duas unidades também tiveram um funcionamento suspenso por conta da ação de criminosos. E a Unidade Básica de Saúde Fluvial, que atende a zona rural de Manaus, ganhou reforço na região do Tupé. É uma tentativa de conter a malária e agilizar os diagnósticos da doença. Boa parte dos casos é registrada na zona rural da capital. Essa é a base de apoio à saúde na comunidade do Tupé, na zona rural de Manaus. É aqui que médicos dessa Unidade Básica de Saúde Fluvial trabalham a cada 30 dias. No barco, eles realizam atendimentos médicos e odontológicos. Quando chegam no vilarejo, os profissionais desembarcam e vão para dentro da vila atender. Além do atendimento de saúde da família, a base tem papel fundamental no combate à malária, tanto para essa comunidade quanto para outras duas no entorno. Aqui foi montado um laboratório para exame da doença. Além do exame, a base também tem os remédios para tratar a doença. Com esse microscópio, a gente vai dar o diagnóstico mais rápido e o medicamento também, tudo vai ser mais preciso e bem mais rápido, porque quanto mais a gente diagnosticar a doença, mais rápido vai ter a cura e vai facilitar a vida do paciente. A malária já atingiu todas as 50 famílias que moram na vila do Tupé. Cerca de 200 pessoas que moram aqui, mas também como os servidores nossos que aqui trabalham e que aqui estão para tentar promover a saúde, fazer a promoção da saúde, prevenindo, trazendo serviço odontológico que vem no barco, enfim, a vacina com todo o serviço que é necessário. Vamos falar de esporte, porque logo mais às 8h30 tem Brasil e Holanda na Arena Amadeu Teixeira. É amistoso de vôlei masculino em preparação para o Campeonato Mundial. E olha, se depender da nossa torcida vai ser um jogão. Brasil em quadra. Último treino antes da partida de hoje à noite. E com torcida, sim, já tinha movimentação. A paixão por eles é muito grande. É por isso que eu vim em aqueles. Torcei por esses ídolos maravilhosos. Torcida presente. Tem sido assim desde que a seleção desembarcou em Manaus neste domingo. E nunca um passeio no shopping foi tão caloroso. Teve tumulto na chegada e na saída para a sessão de autógrafos. Tanto o carinho da torcida, sim, deve levar a um público de pessoas à Arena Amadeu Teixeira hoje à noite para Brasil e Holanda. A partida faz parte de uma maratona de amistosos. É uma preparação para o Campeonato Mundial que vai começar mês que vem. O Brasil vai estrear contra o Egito no dia 12 de setembro na Bulgária. Esperamos hoje aqui em Manaus contar com o apoio da torcida e fazer mais um bom jogo que é sempre muito importante para a autoestima, enfim, para dar início forte nesse Campeonato Mundial. Os jogadores brasileiros e holandeses fizeram o último treino antes do jogo na manhã desta segunda-feira. Então a gente tem que saber trabalhar em cima de todas as peças dele, estudar direitinho para conseguir neutralizar o mais possível. Receber o carinho de todo o Brasil é sempre uma coisa que nos motiva muito a continuar trabalhando e fazendo muito pelo Brasil. Vai ser a que Rainando tanto esperava. Ele também joga vôlei. Foi uma emoção muito grande. O jogo começa às 8h30 da noite de hoje. Os ingressos custam de R$ 100 a R$ 120, mas com 1kg de alimento é possível pagar meia. Boa sorte aos meninos do Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã.